E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é William e este é o canal Normal Gamer Primeiramente eu queria agradecer a você que está assistindo esse vídeo É a primeira vez que eu produzo algo para o YouTube Então eu peço um pouco de paciência e por favor, me desejem sucesso Pessoal, eu estou aqui com o jogo Gris Ele acaba de ser lançado para Nintendo Switch e para PC Eu vou estar jogando aqui a versão do PC É um jogo belíssimo, o trailer dele me chamou a atenção Já tem alguns meses que eu estou acompanhando E eu estava muito ansioso para o lançamento dele É um jogo desenvolvido na Espanha pela Normada Studio E distribuído pela Devolver Digital Bom, de cara vocês estão vendo a tela do jogo aí E olha que coisa mais linda Estão ouvindo esse áudio? Bacana né? Então, sem mais delongas Bora jogar? Vamos lá A única coisa que eu tenho aqui de cara é sair Novo jogo Ok Nossa, que lindo Ai que legal, é ela que está cantando Nossa, olha a arte desse jogo pessoal Nossa, ela perdeu uma voz Interessante Interessante Muito lindo mesmo Legal né? O jogo já conquista pela abertura Muito legal Bacana mesmo Eu estou achando que ela vai cair eternamente Que tipo de demora Criado pela Normada Studio Ok, se a gameplay começa aqui Começa Aqui a gente que já está controlando Ok, vamos lá Tem um direcional Interessante Tem um botão aqui que ela senta É, por enquanto parece que é só isso Andar e sentar Que tristeza Bom, tomara que seja para ir para a direita mesmo Porque senão eu vou ter que voltar Muita coisa O que é aquilo? São pássaros? Agora ela está andando mais rápido Ah, agora ela está andando mais rápido Então eu vou acertar Virou um botão de salto A princípio parece que não tem um salto duplo E aí eu aperto um outro botão aqui E ela faz isso Bora Bonito, né? O cenário é bem simples Mas chama muita atenção Ok Ok, em frente O cenário é bem simples Tem uma luz aqui Ah, a luz vai ficar acompanhando ela Ok, não mudou nada Não joga a habilidade por enquanto Vamos em frente Ah, agora eu não sei para onde tem que ir Ah, agora eu vou ter que ir Ah, tá. Burro! E aí, é o crente? Opa. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, achei o negócio ali. Como é que eu vou lá? Ah, tá. Tá, tem um negócio ali. Mas eu quero ver antes o que é aquilo que ficou lá atrás. Vamos lá. Tchau. 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 Nossa, olha que bonito Ah, não era para ter aparecido essa conquista não, mas tudo bem Ok, vamos subir a escadaria Pera aí, será que dá para subir naquela torre ali? Não, por isso não dá para interagir não Que escadaria longa Tem dois pontos, mas também não dá para interagir Não, por isso não dá para interagir não Parece que as estrelas que a gente tinha coletado, elas foram para o céu? E agora, como ela vai seguir em frente? Aqui na onda de distância E é meio longe para ela pular Interessante, tem vários símbolos Vamos para frente Será que era isso mesmo que era para fazer? Nossa, que trilha sonora Nossa, que trilha sonora Nossa, que legal isso aqui 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 Eu nem tinha visto uma escada aqui no fundo, interessante que para interagir com alguns elementos que estão mais ao fundo, você tem que dar um pulo com ela. Música Bonito né, parece que essa foi a primeira parte do jogo, ok, vamos em frente, onde é que ela vai cair? Será que tem alguma coisa para cá? Oh, até parece que eu sabia que tinha algo aqui. Vamos dar uns pulos para enfeitar a gameplay. Eles tiveram muito cuidado para fazer esse jogo, olha que lindo. Música Uitá, o que está acontecendo? Música O que foi isso? novamente essa tempestade de aria se é que isso é uma tempestade de areia tem umas pedras aqui que elas andam e quando aproxima elas recolhem as pernas de novo aqui tem mais uma estrela uma ponta de luz já consegui subir acho que por aqui vai ser mais fácil não cai não ainda tem dois pontos para ligar mas acho que tem que... eu acho que agora dá para a gente passar lá em cima, vamos voltar lá... vamos 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 lá... Vem em frente! O que é isso? O que é isso? Olha só o negócio está andando com ela Parece do teu jeito, tem que ir ali Tirando essa tempestade de areia Parece que o ambiente interage para auxiliar a Gris Se esse é o nome dela né Porque é o nome do jogo, não quer dizer que seja o nome dela O que é isso? E agora? Parece que nem não dá altura O que é isso? Essas pedras se morrem Só que eu tenho que continuar a pular É, eu não sei como alcançar ali não Vamos ver se tem algo aqui para a frente Vamos ver se tem algo aqui para a frente Música Música Ah, que legal, ela adquiriu um poder aqui. Ah, agora ficou fácil. Vamos voltar lá atrás. O que é isso? Segura a X e... Bingo! O que é isso? 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 Isso, poderia fazer aí um zoom. Ah, eu mandei ideia. é só fazer ela virar esse cubo aqui, ela fica pesada, ela passa, só que ela vai caminhar lenta olha pessoal, tem um palácio aqui, tem umas estátuas, parece que estão chorando olha que legal, dá para interagir com os sinos não sei se tem que fazer alguma coisa aqui olha que legal, pedra andando aliás, vocês estão vendo, a gente tem que alcançar né? ah, agora está fácil, não dá o turque não ah tá, acho que eu descobri, eu acho será que eu tenho que usar o impulso da tempestade de areia? ah, meu Deus, é ah, meu Deus, é Descobri o que que eu tenho que fazer aqui, vir aqui, esperar a ventania cara, não dá distância ali será que seria desse, daqui, também não dá vou tentar voltar no lugar ali para ver se eu descubro alguma coisa não dá pra ver Não tem nada a ver Será que é isso? Será que é isso que eu estou pensando? Então eu estou pensando que tem que fazer aquilo ali rodar Mas não é Estou voltando aqui, eu vou ver se tem uma coisa que vai interessa Vexi Olha o que eu descobri aqui Então tá Pessoal Eu vou parar o vídeo por aqui Para não ficar muito grande Mas a gente vai continuar jogando Gris No próximo vídeo Pessoal por favor se inscreva no canal Curta E ative o sininho de notificação Para saber quando eu estiver lançando os próximos vídeos Pessoal deixe nos comentários E os jogos que vocês gostariam de ver aqui no canal Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti